Olá galera, estamos aqui com mais um vídeo de galera, estamos aqui com mais um vídeo de estobogás Hoje vamos jogar estobogás Normal né, amanhã teremos o estobogás desafio É galera, no momento teremos o estobogás desafio, mas eu não vou falar o spoiler do próximo vídeo de estobogás amanhã, ok? Vocês vão descobrir amanhã, ok? Deixa eu ver 8, 7, 7 Qual que é 8, 8, 7, 9? É 9 É 9 cara, isso é outro Cara, é 9 Ah não, é 9 Bom, eu estou errando tudo Aqui, bom Deixa o seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho e as notificações Para sempre receber todos os amigos Então bora lá né Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Ah, e acho escrito, mano Eu odeio esse mapa Eu coloquei a música sem querer, galera Foi mal Ai, meu Deus Esse mapa eu já odeio, velho Esse mapa já é ruim Olha como é que esse jogo é bugado É travado, lagado, não sei Só prefiro chamar do jeito que é Eita Eita, eita, eita Quase que eu bati, quase que eu bati Eita, vou me ferrar, vou me ferrar Hoje não Hoje não, meu amigo Hoje não, passei de boa Passei de boa Deixa eu ver Ó Ó, já tô chegando ali E já chegaram, né Passaram, beleza É, eu achei que esse mapa ia ser difícil Mas não Ainda bem que a gente se deu bem nesse mapa, né Ok Então agora vamos pro próximo Né Que Que Eu acho que ninguém vai ganhar Acho Acho que alguém vai ganhar, né Porque, né Ganhar Né 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 Ganhar é muito bom Né 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 Bora lá Bora lá Bora lá Ó Quem é o claim? Esse mapa Eu não acho tão difícil, né Mas bora tentar, né Ó Bora lá Já tá todo mundo na frente Caraca Não Não, não vou perder Não vou perder dessa vez Ai Ai Ó Ó As pessoas ficam empurrando Ficam Empurrando a porta Aí, né É chato Beleza Eles ficam empurrando negócio, né E não tem jeito Não vale isso, pessoas Tem que Tem que O amiguinho tem que passar também, né Ó Ô bola chata Hoje não, meu amigo Hoje não Hoje não Eu passei de boa Passei de boa Passei de boa Agora vamos para É Que só um pode chegar no final Como sempre, né Sou eu que não consigo passar Bora lá Agora que só um pode chegar no final Como sempre, né Sou eu que não consigo passar Ai Bora lá Agora que vamos lá pra próxima Que só um pode chegar no final Como sempre Sou eu que não consigo passar Ai Bora lá Ah Eu orpreendi Eu odeio esse mapa também Porque esse mapa, né É Eu fico Tem tacos É isso, né Bora lá Ah Pronto 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 Aí, ó Viu Aí, ó Caramba Ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí Por isso que eu odeio esse mapa Ai, ai Beleza Beleza Ai Ai, meu Deus Beleza 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 Não, não, não Não, não Ai, meu Deus Ai, meu Deus Caraca Meu Deus Ai, meu Deus Acho que Ah, não Ah, é Felizmente É, eles que vão chegar lá Eles que são bons E eu não sou, né Aí, ó Já vão chegar um Ah, não, não Acho que não Acho que ninguém chegou No final Será que foi o Riquelme? Ah, foi esse cara aí Ai, que pena Não conseguimos, né Droga Agora vamos para o próximo Que, né Né, né Né Que, né Vamos chegar Chego a jogar o próximo, né Porque Que, né Que, né Vamos conseguir Vamos chegar, né Eu espero que eu ganhe Dessa vez, né Porque, né Eu nunca consigo passar nesse jogo Porque é muito difícil Eu espero que eu não Não perca mais dessa vez Ah, esse mapa eu odeio, véi Spin go round Eu odeio esse mapa também Porque esse mapa tem setas E eu não gosto, cara Ai, eu não gosto Mas Esse mapa aqui Não é tão difícil assim, não É Tão difícil que Tem coisas que me atrapalham Ah, mas eu posso chegar Caramba Ficou montando essas setas Aí não dá pra passar, né Que mapa Que mapa difícil, véi Beleza Uh, consegui É, pelo menos consegui Ah Não tanta sorte Porque, né Tem que passar por aqui Ok Beleza, beleza 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 Ih Eu vou chegar no final Eu vou chegar, vou chegar, vou chegar Chegar Uh Eu cheguei primeiro Eu fui o primeiro a chegar Não, eu fui o primeiro a chegar Não Gente, eu fui o primeiro a chegar Eu fui o primeiro a chegar No final, gente Eu fui o primeiro a chegar no final Eu fui o primeiro a chegar no final Ó, tem um palhaço aqui também Ah é, meu Deus, tá Eu fui o primeiro a chegar no final Olha eu aqui, eu tô aqui, gente Eu tô aqui É, fez 20 anos, as pessoas perderam ali, né E a gente ganhou, né É, ganhamos Ganhamos, ok Vamos para o próximo Bora para o próximo Né, a seguir Ai, ah, Lost, o maldito mapa Esse mapa eu odeio, velho Maldito Lost Stump Tempo, tempo Maldito Lost Tempo Aí ó, eu odeio essa parte Porque tem gancho, né Que tem aquele negócio, né Aí, vamos já, ué Eu riquei, mas já vamos perder, né Fazer o que, né Ixi, hoje a gente não vai perder, não Hoje não, meu amigo Ai, é, é É, não vou tentar só É, eu morri Que droga Não Eu odeio esse Ó, peraí Ó, ó, ó Ai Ai, eu tô sofrendo aqui nesse jogo, velho Porque, mano Olha isso Lost Tempo é o pior mapa de todos, velho Ah Eu nunca consigo passar os mapas Ah, velho, olha lá Ah, não Que droga Eu nunca consigo passar os mapas É, vamos passar lá, né Esses que são bons E eu não sou, né Eu não queria ter seguido o Riquelme Porque, né É um difícil essa parte Aê, boa É Tá todo mundo lá na frente, né Esses que são bons E eu não sou, né É, vamos passar ali Aqueles que são bons E eu não sou, né Beleza Ai É, esses que vou passar ali, né Esses que são bons E eu não sou Aí, ó Viu Só porque eu não sou um bom soldado Aí, ó Já vou ganhar mesmo Fazer o que, né Ai, ai, não É, já vou ganhar Já vou ganhar Já vou ganhar Já vou ganhar É, como falei Já vou ganhar Hoje não Hoje não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Porcaria Ai, que droga Perdi Troca Culpa Culpa Eu odeio O Leste Tempo É o pior Mapa De todos os tempos Eu vou esperar Mano Eu não quero nem falar nada Ai, espero que isso acabe logo Ai Super slide Bom, esse mapa eu não odeio tanto não Mas, bora lá, né Deixa eu ver Cadê Deixa eu nem expectar o Riquelme em paz Ai, eu tô expectando o Riquelme Não, Riquelme Ah, esse dele não é o Riquelme não Deixa eu ver Ah, não Esse aqui é o Riquelme sim Boa Vai, Riquelme Eu sei que você consegue Eu perdi Mas Eu odeio aquele mapa A Lost Tempo Mas esse mapa eu não odeio não Não, Riquelme Aê Boa Não, Riquelme Ai, o que você fez Agora eu preciso Ter que botar tudo Ah, já vou ganhar Já vou ganhar, Riquelme Não tem jeito Viu Olha que você cai Oh Meu Deus Aê Não Mano O Riquelme não sabe fazer as bolas direito não, galera Acho que o Riquelme não tá treinando as bolas direito não Tem que ver lá no canal O link de novo Porque o Riquelme Você não tá treinando as bolas direito não Aê Tá treinando sim Vai É É Riquelme, já vão ganhar Não tem jeito, velho Já vão ganhar, velho Já vão ganhar Porque Só um pode chegar no final Ai, já ganharam Falei Eu falei, Riquelme Eu falei Ai, ó Já ganhou A menina já ganhou Que droga A gente nunca viu esse coroa, velho Por causa desses mapas ruins Que a gente nunca consegue passar Né Né